Há coisas que nunca mudam como a puta da bombó Filho, digas cara podre, até deixam putos que é ó Redazem controlado como a cana do ninhó Prisioneiros do sistema onde o próprio cléfonou Vê se sabes o que é ficar só Sem ter direito a nada Arriscado desde o puto, apanhado, macilado Coisas nunca mudam como sentar numa escada Fazer três ou quatro canças com a cabeça bem queimada Vida é uma armadilha, ninguém sabe a sua hora Como os digas de LA Estou pronto a minha hora, o meu destino Está feito desde o ano 82 Penso em cifrões, penso no governo quando fala de soluções E crime organizado, ironia em tudo dado Desde o tempo da monarquia Vida desumana sem um pingo de alegria Nos olhos da minha mãe eu vejo o espelho de uma vida Sem magia iluminada pela tristeza Não há beleza nem há sinceridade Coisas nunca mudam, essa é que é a verdade As coisas nunca mudam, por isso niggas não se iludam nem contem com o milagre Realidade amarga, como o vinagre Se um erro é mortal dando gesto em vão, hoje continuo a ir Vício, crime e dor eu sempre vejo a construir Como os ondas sem confronto Nada tem desconto até parece um continente Muita bitch continua sempre sendo incondigida Perdida nessa doença, palavra união Quem o diz ou fala sério ou então não tá sessão Nigga, a vida tenha certeza é foda Pregado sem dinheiro agora é tipo o que é moda Então, vamos meter as mãos no ar e fazer revolução Há coisas que nunca mudam, não mudam não Por isso niggas não se iludam nem contem com o milagre Realidade amarga, como o vinagre Coisas nunca mudam, essa é que é a verdade Há coisas que nunca mudam, não mudam não Por isso niggas não se iludam nem contem com o milagre Realidade amarga, como o vinagre Coisas nunca mudam, essa é que é a verdade Há coisas que nunca mudam, isso é pura verdade Niggas não perdam o tempo na cidade O rastamã não conta nem com milagres, a realidade amarga como o vinagre A poesas nunca mudam e isso é pura verdade, ninguém não perca o tempo na cidade O rastamã não conta nem com milagres, a realidade amarga como o vinagre O rastamã não conta nem com milagres, a realidade amarga como o vinagre O rastamã não conta nem com milagres, a realidade amarga como o vinagre Amém Amém Amém